Esse ano a gente não começou bem, falo por mim, não da mesma maneira que terminamos em 2009, que foi em 2010, mas futebol é assim, o ser humano é assim, não está bem todos os dias, todos os jogos, no meu caso, mas a gente tenta fazer o melhor, no dia a dia, treinando, acho que com a cabeça levantada, com a cabeça erguida, porque sabemos também que uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai ser falha, mas tem que ter também uma certeza que a gente sempre tem que estar fazendo o nosso melhor, então acho que a gente com a consciência bem tranquila, a cabeça no lugar, acho que os bons momentos, as boas jogadas, o bom futebol que eu apresentei, acho que depois do ano dos campeonatos, vai voltar a ser o que há.